Boa noite, boa noite, camaradas. Obrigada por estarem aqui. Quero, e permitam-me começar por agradecer à Sofia de Portugal por ter vindo, por ter aceitado este convite, por nos lembrar que a cultura é o espaço da esperança, que os artistas são os portadores dos sonhos, que não conseguimos imaginar um país, que não conseguimos imaginar a democracia sem a cultura, e é por isso que ela será sempre uma prioridade e que o Bloco de Esquerda cá está para a defender. Obrigada por teres vindo. Obrigada ao Heitor, que nos relembra que é e será sempre o nosso maior e melhor especialista em transportes, e isso é imbatível, e contamos com o teu conhecimento que aqui hoje demonstra o seu contraste e que, aliás, está vertido no programa eleitoral do Bloco de Esquerda. Quero também agradecer à Aline Oliveira, que aqui está, uma representante da Escola Pública e que faz parte desta lista por Leiria, e também ao Rafael, o próximo deputado da Esquerda na Assembleia da República, eleito do Bloco de Esquerda pelo Distrito de Leiria. E começo precisamente pela saúde, porque começámos esta campanha eleitoral, parece que foi há muito tempo, não foi há assim tanto tempo, a falar sobre saúde neste Distrito de Leiria. Nesse primeiro dia, aqui ao lado da Marinha Grande, dissemos, disse, que se após o 25 de Abril, foi possível construir do nada o SNS, se houve um povo que se levantou para construir do nada o SNS, então agora é também possível reinventá-lo. E mais, não só é possível, como é isso mesmo que vamos fazer. E quem ouve o Rafael a falar percebe que o SNS é a sua vida. Para o Rafael, como para tantos outros profissionais, o SNS é um compromisso, o SNS é uma luta diária para garantir o acesso de todas e de todos à saúde, a um serviço universal, a um serviço revolucionário, e que conseguimos construir no 25 de Abril. E em Leiria vemos o problema que se acumula em todo o país. A situação que se vive neste Distrito de Leiria é parecida àquela que se vive em muitas outras regiões. De norte a sul, o Governo vai puxando as pontas da saúde, mas não consegue esconder que a manta é curta demais e só encolheu durante a maioria absoluta. Vejam os números e eles não mentem. Em maio do ano passado, 70% das vagas abertas para a contratação de médicos de família ficaram por ocupar por falta de interessados. Em Lisboa e Valdotejo, só para dar um exemplo, esse número de vagas para ocupar só para 80%. 4 em cada 5 vagas para médicos de família ficam por ocupar. Em 2023, 1.700 enfermeiros fizeram o pedido de documentação à Ordem dos Enfermeiros para poderem imigrar, sair do país. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica estão em greve porque estão a ter que recorrer a tribunal e têm que ganhar em tribunal o respeito pela sua carreira que as administrações dos hospitais do SNS lhes negam e não querem reconhecer. Quando trabalhar no SNS para um médico, para um enfermeiro, para um auxiliar, para um técnico superior diagnóstico e terapêutico, quando trabalhar no SNS é uma luta diária, quem paga são os utentes. Quem paga são as populações que não conseguem aceder ao SNS. 70% das vagas abertas para médico de família. 70% das vagas por ocupar. E sabem o que disse então o Ministro da Saúde da maioria absoluta do Partido Socialista? Que o concurso foi um sucesso. Que o concurso foi um sucesso. Faltou muito pouco para ouvirmos Manuel Pizarro dizer que o SNS está melhor, só o acesso dos utentes ao SNS é que está pior. Faltou muito pouco. Ouvir, já nesta campanha, Pedro Nunes Santos dizer que o PS não dará nenhum passo atrás na defesa do Estado Social. E ainda bem que o disse, é um bom início de conversa, ter a garantia que não serão dados passos atrás. Mas para que o SNS não recue, não basta não dar passos atrás. Não é suficiente deixar tudo como está ou dar alguma garantia que não se vai privatizar mais bocados do SNS. Pelo contrário, para salvar o Serviço Nacional de Saúde, é preciso fazer o contrário do que fez a maioria absoluta. É preciso fazer diferente do que fez a maioria absoluta. Não basta repetir que o país precisa do SNS. Que o SNS é uma grande conquista de abril. Que o defendemos da fúria privatizadora da direita. É preciso coragem para desbloquear os bloqueios que a maioria absoluta deixou. Da exclusividade dos profissionais às equipas de saúde familiar. Para travar uma reorganização do SNS que quer esconder o óbvio que há falta de profissionais. Uma reorganização do SNS que quer tapar os buracos nos hospitais à custa dos cuidados primários, à custa da prevenção da doença, à custa dos centros de saúde. É preciso responder a milhões de utentes que sabem que o futuro do SNS se decide nestas eleições. Avançar para reconstruir o SNS. Voltar a fazer aquilo que já foi feito no passado, mas muito melhor. Construímos o SNS. Vamos reconstruí-lo. Vamos alargar as suas valências. Se foi possível fazê-lo no 25 de abril, não nos digam que não o podemos fazer agora. E esse caminho começa no dia 10 de março. Reconstruir o SNS. Mas não é só de saúde. E não é só a saúde que nos cabe proteger. Não é só a cultura que nos cabe proteger. Não é só na cultura que temos que investir. Há 50 anos, 26% da população portuguesa era analfabeta. 31% das mulheres em Portugal não sabiam ler nem escrever. 3 em cada 10 mulheres em Portugal eram remetidas para o analfabetismo, pelo fascismo e pela ausência de uma escola pública. Se após o 25 de abril foi possível construir do nada uma escola pública universal, então agora é possível reinventá-la. Mas não é só possível. Vai mesmo acontecer. Vamos mesmo reinventar a escola pública. E não falamos apenas da recuperação do tempo de serviço. Talvez nem seja a recuperação do tempo de serviço o que mais aflige hoje os profissionais que estão preocupados com a qualidade, com a abrangência da escola pública. Mas essa recuperação do tempo de serviço, ela é emblemática. Ela é o símbolo de um percurso errado, de vários anos de políticas erradas na educação. Porque com ou sem maioria absoluta, o PS nunca hesitou em tentar levantar um país contra os supostos privilégios dos professores. O PS nunca hesitou em pôr um país contra os professores para tentar tirar ganhos políticos disso mesmo. E com isso bloqueou todas as negociações possíveis ao longo dos últimos anos. Quando precisou de uma maioria no Parlamento contra os professores, o PS conseguiu-a. E conseguiu-a com os deputados do PSD. E é também por isso que a promessa da recuperação do tempo de serviço dos professores feita por Luís Montenegro é antinatural, é cheia de truques e já nasceu afogada em impossibilidades e em dúvidas. É antinatural porque a história do PSD é a história do despedimento dos professores. Os professores, a quem foi dito que se queriam ter um futuro na sua carreira, tinham que ir para lá das fronteiras, tinham que emigrar. É cheia de truques porque se ouvirem bem, se repararem bem nas palavras de Luís Montenegro quando fala na recuperação do tempo de serviço, há sempre um mas. Recuperar o tempo de serviço, mas se for possível. Recuperar o tempo de serviço, mas se for execuível. E querem saber qual é o valor de um mas? Em maio de 2019 foi um mas e por causa de um mas que o PSD votou contra a proposta do bloco para recuperar o tempo de serviço e permitiu que esta injustiça se prolongasse e que os professores tivessem de viver com ela e lutar por ela para que agora, depois ou no dia a seguir a se saber que a maioria absoluta do PS iria cair, haver um ministro do PS que diz não, não, afinal é possível recuperar o tempo de serviço dos professores. A proposta da direita é também duvidosa porque todos os parceiros de uma governação à direita, na verdade, defendem a transferência dos recursos para os colégios privados. Defendem o cheque-ensino, não defendem a escola pública. Defendem a destruição da escola pública com os privados a entrar numa educação despartilhada, que aliás já foi tentada noutros países e que falhou e onde está a recuar. Quando olhamos para o programa do Chega, o que vemos é o despedimento de milhares de professores. É isso que está escrito no programa do Chega. É preciso responder pelo tempo de serviço dos professores e para isso está aqui o Bloco de Esquerda. É só o voto no Bloco de Esquerda que garante que o compromisso da recuperação do tempo de serviço dos professores é garantido, que esse compromisso é para valer e que os professores vão finalmente ter a justiça que merecem toda a recuperação do tempo de serviço. É esse o compromisso do Bloco de Esquerda. É preciso responder por muito mais que isso. É preciso responder a todos os alunos que neste momento não têm professor. A todos os professores que estão sobrecarregados. A todos os professores que precisam ter uma formação adequada para poder cumprir a sua profissão. A todos os profissionais que fazem a escola. A todos os pais que se preocupam com o futuro dos seus filhos. Avançar para reconstruir a escola pública é esse o caminho que queremos abrir a partir do dia 10 de março. Camaradas, a esquerda é isto. Compromissos claros, razões claras, convicções fortes. É isto que é a esquerda. Queremos compromissos. Temos razões, temos convicções e é por isso que vamos ganhar. É por isso que é possível fazer uma mudança no dia 10 de março em Portugal. Aprendamos e aprendemos todas as lições das eleições passadas. Das sondagens diárias aos empatos técnicos. Da chantagem da maioria absoluta. Da substituição dos programas pelos cenários que se abrem todos os dias e que enchem as televisões e o comentário político. Quero, aliás, a propósito destas discussões sobre cenários, referir-me a uma notícia que hoje me surpreendeu e acho que nos surpreendeu. Ouvi hoje Rui Tavares a dizer, e cito, que se afasta um bocadinho do resto da esquerda ou admitir que no caso de uma vitória da direita irá dialogar com o PSD e a Iniciativa Liberal. Disse o Rui Tavares, e cito, que a direita tem de ter com quem dialogar e que é possível fazer muita coisa em conjunto com a Iniciativa Liberal e com o PSD que é necessário para melhorar a nossa democracia. Poucas horas depois, ouvi Rui Tavares também a dizer que estará sempre na oposição com a direita e não a negociar uma governação com a direita. Quero apenas deixar uma nota sobre este tema e sobre estas declarações. Penso que devemos estar totalmente concentrados em derrotar a aliança PSD e L e não em projetos de diálogo com esta aliança PSD e L. Este é o momento de lutar, este não é o momento de confundir. E o que sei e o que digo é que é possível derrotar a direita e não desisto, não desistimos desse objetivo. É possível derrotar a direita. É por isso que fazemos esta campanha, com esta clareza, com estes compromissos. Para travar a extrema direita, precisamos de uma esquerda forte, de um governo que resolva as crises que alimentam ressentimento e desilusão. Essa esquerda forte, nos 50 anos do 25 de Abril, sabe que não é como a aliança PSD e L que se vai melhorar a democracia. O Bloco provará que é a alternativa que conta para o povo. Para derrotar a aliança PSD e L é necessário um entendimento mobilizador sobre a habitação. E o voto no Bloco traz as soluções para a habitação e para baixar o preço das casas. Para derrotar a aliança PSD e L é necessário um entendimento mobilizador sobre o SNS, sobre a saúde e o acesso à saúde. E é o voto no Bloco que traz soluções para garantir o acesso à saúde. Para derrotar a aliança PSD e L é necessário um entendimento mobilizador sobre salários, sobre condições de vida, sobre capacidade para viver neste país com o salário que se ganha a trabalhar neste país. E é o Bloco que traz medidas para aumentos reais, aumentos à prova de inflação, que vão inverter o ciclo de empobrecimento destes anos de maioria absoluta. O problema desta campanha sobre cenários é que ela empobrece o debate, é que ela esconde o debate sobre alternativas, esconde o debate sobre propostas, sobre confronto de ideias, sobre diferentes ideias que cada partido tem para o país. E o Bloco não pode ser mais claro. Temos oito dias para garantir a vitória e ela vai fazer-se de clareza, de proposta e de compromisso. É assim a esquerda. É com toda a confiança que sinto a subida do Bloco e eu sei que vocês a sentem também. Porque estão na rua como eu estou e sentem a confiança das pessoas no Bloco de Esquerda. Derrotar a extrema-direita, vencer a aliança PSD e ela é só o início desta jornada. A partir daí é a força do Bloco de Esquerda e só a força do Bloco de Esquerda que garante um programa para abrir caminhos. Um programa para encher este país de esperança e de futuro. É essa esperança, é esse futuro que se joga nestas eleições e por ela temos todos os compromissos, toda a determinação, toda a garra, toda a vontade. Oito dias para fazer campanha. Vamos a ela. Oito dias para o Brasil. Oito dias para o Brasil.